Estava na estação Para me despedir Ela me disse adeus Eu não resisti E nos braços dela Chorando caí Ela me segurou Eu lhe dizendo assim Não sei como hei de viver Neste mundo sem meu benzinho Sei que este meu sofrer Sei que não tem mais fim Sou pobre sem valor E não tem ninguém por mim Sou pobre sem valor E não tem ninguém por mim Meu amor Não reclame tanto assim Leve este lenço branco Enxuga teu pranto E não E não chores mais por mim Obrigado querida Sei que é feio Quando um homem chora Mas eu não suportarei Se você for embora Ela me disse adeus Eu não a resisti E nos braços dela Chorando caí Ela me segurou Eu lhe dizendo assim Eu não sei Não sei como hei de viver Neste mundo sem meu benzinho Sei que é feio Sei que este meu sofrer Sei que não tem mais fim Sou pobre sem valor E não tem ninguém por mim Sou pobre sem valor E não tem ninguém por mim A CIDADE NO BRASIL